Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sila, estou com a minha filha, Clara, falando com vocês. E hoje pessoal, nós vamos continuar com Little Nightmares. Pessoal, no último vídeo, nós paramos na parte onde tem os gêmeos e eles estão lavando a louça. Eu só ainda não sei muito bem para onde é que eu tenho que ir. Mas, olha isso aqui. Olha o nervoso de passar no meio disso. Aí, para onde que eu vou? Por aqui mesmo? Tem certeza? Não. Agora ele foi lavar a louça em outro lugar. Dá para sair por esse. Não dá não, está tampado. Tem um outro aqui. Esse aqui dá para sair. Só que para onde é que eu vou? Você tem que ir para o outro lado da cozinha. E como é que eu vou chegar no outro lado da cozinha? Ai, meu Deus. Ai, não te viu. Deu tempo. Deu tempo? Ai. Ai, ele está voltando. Por que ele está voltando? Dá para ir no sabão? Hã? Pode ir no sabão. Não sei se ela vai no sabão. Por quê? Ela passa no meio do sabão. Só que o problema é que agora eu tenho que esperá-la sair dali para eu passar. Gente, entupiu a pia, hein? Entupiu a pia. Ela já tem um desentupidorzinho ali do lado. E ela corre para aqui. É porque ela fez uma coisa assim. Opa. Opa. Mãe, ele fez uma coisa certa. Ai, meu Deus. Ela não está saindo dali. Por que ela não está saindo dali? Ela não sai. Mãe. Droga. Tem que sair por aqui. E aí? Vou, não vou. Vou, não vou. Ai, meu Deus do céu. Eu vou me enfiar aqui embaixo, ó. Ai, gente. Cadê o outro? Para onde que eu vou? Mãe. Mãe, o outro que você vai falar, então. Deu de estar ali, então. É porque ele está... Pois é, me escondi aqui de medo. Aí. Olha só isso. Falei, mãe. Olha só isso. Para onde que eu vou, pelo amor de Deus? Está bem. Vai aí. Vai aí. Mãe. Pisei em um bando de... Fiquei com medo de ter chamado a atenção pelo barulho. Não, não chamei a atenção, não. Eu tenho que puxar essa alavanca aqui, né? Sim. Dá para ir? Aparentemente dá, né? Vamos lá. Eu não quero mexer. Eu não quero mexer. Opa. Ah, não, mamãe. Oi. Deixa ele voltar. Ai. Meu Deus do céu. Me viu aqui embaixo. Não, me viu não. Me viu ou não me viu? O que era aquilo que eu acionei? É um gancho. Você tem que se pendurar no gancho. Onde é que está o gancho? Em cima. Muito legal. Eu vou olhar, mas deixa eu... Cadê o gancho? Você tem que ficar em cima de lá mesmo, mãe. Vai em cima da mesa. Oi, peraí. Vem cá. Ah, legal. Então... Mãe. Oi. Por que eu não estou conseguindo? Sobe. Sobe. Ela não está indo. Não, tenta de novo. Não, peraí. Não está funcionando, não. Oi. Sobe. Ah, mamãe. Ela está fazendo força. Ela está fazendo força e não está conseguindo. Não. Não. Olha lá. Ela não sobe. Mãe, ela não sobe porque ela está tentando subir. Mas ela não consegue. E aí? Ela nem anda aqui, ó. Sim, mas mesmo assim... Não. Isso aqui não adianta, né? Isso. Isso. Ai, meu Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. É. Eu acho que era quebrada. O que é quebrada? Obstinfei. Aqui não dá para subir. Então eu tenho que fazer o quê? Voltar tudo? Ai, Deus. É o tipo de coisa que dá errado. Mas tá bom. Cadê? Olha lá onde ele está. Como é que eu vou para lá? Ah, ele levantou a máscara, ó. Tá coçando. Gente, como é que eu vou fazer para ir para lá? Aí, olha só para onde o JK vem. O que eu faço da vida? Ele vai de uma mesa para a outra. É isso? É isso? Ai, Deus. Eu não sei onde é que está o outro. E eu estou andando como se não houvesse amanhã, né? Ai. Ai, Deus. Ai, Deus. Dá para ficar levantado. Hã? Dá para ficar levantado. Dá? Mas eu estou com medo. Ela está desentupindo. Será que dá para eu passar ali enquanto ela está desentupindo? Não sei. E olha lá. Está vendo? Ah, ele está vindo para cá. Se ele está vindo para cá, eu estou com medo de sair daqui e ele me ver. Eu estou com muito medo. Agora está uns dois aqui, ó. Olha que agonia. Está uns dois aqui do ladinho. E aí? Tento, não tento. Me viu, ó. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, os dois. Meu Deus. Ele está vindo com a mão. Olha lá. Está vindo com a mão. Que agonia. Me esqueçam. Me esqueceram. Ufa. Mãe, às vezes eu ligo. Às vezes eu não vou. Pode ver. Não sei. Sério? O que ele está fazendo? Ah, está procurando ali embaixo. Ele está me procurando. Eu já sei que eu não posso sair enquanto ele está aqui. Ah, ele me viu de novo? Caramba. Aí vem o outro. Agora lascou. Agora me pegou. Agora pegou. Pegado. Já era. Então. Aí, o que que eu quero fazer? Ó. Será que eles vão pra lá? Ah. Só um foi. O outro não foi. Vai, meu filho. Isso. Corre. Corre. Caramba. Não acredito. Consegui. Mas e agora? Grandes coisas. Consegui. Cheguei até aqui. Não faço nada. Dá pra pegar isso aqui? Não. Não dá. É. Não era aqui. Mas não foi eu que trabalhei, cara. É, gente. Não é ali. Então. É lá mesmo. Pior agora chegar lá. Tudo de novo. Filha, eu tô achando que é o único caminho que tem aqui que tá bem iluminado é aquela pilha de prato ali. Ah, então é, mamãe. É pra subir. É pra subir. É pra subir. Vai. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Caramba. Caramba. Ó, que nervoso. Olha que nervoso. Cadê o outro? O outro não veio. Ah, mas o outro tá vindo, ó. Ah, mas um saiu. Gente. A saída é essa, ó. Só que eu preciso que venha um ganchinho pra eu pular. Ai, 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 ai. Que agonia. Meu Deus, tá balançando muito. Socorro. Socorro. Ai, que nervoso. Que agonia. E aí, eu, você pega? E aí? Ai, eu tenho que correr. Corre, corre, me pegou. Tem que correr. Eu acho que pra debaixo da mesa. Ai, ele vim pra cá. Ai, eu me abaixei e veio escorrer. Meu Deus do céu, que agonia. Que agonia. Esse é o Tompum? Esse é o Tompum? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai. Ai, 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 ai. Gente, que dificuldade. Na boa, não é fácil É esse negócio tremendo aí Conquista alcançada A cozinha Passamos da cozinha Ai meu Deus Que nervoso, meu coração Tá acelerado até agora Meu Deus Aí é tranquilo Aqui é tranquilo? Ai meu Deus Ai meu Deus Gente, que cena linda, né? Tem umas cenas muito bonitas De verdade Tem umas cenas muito legais Que lindo, pessoal Olha esse gráfico Ainda insisto que não tá nem no alto Tá no baixo Onde é que a gente tá subindo? Gente, isso aqui é o casco do navio, né? Ai, gente, olha isso Nossa, você saiu do navio Eu saí do navio E aí? Vai parar a corrente E o medo? Subir Vai É pra subir ou é pra descer? Tem que ser do outro lado Eu não tô entendendo? Se é pra subir ou se é pra descer Não Se descer vai pra água Não é pra descer Tem que subir E se subir E se subir vai pra onde? A gente tá do lado de fora Do navio Gente, que legal Ah, ela continua subindo Achei que ela fosse Parar ali Travar ali Sei lá Cadê? Não E o interessante é que assim A gente tá do lado de fora do navio Mas mesmo assim A gente tá em alto mar Como é que vai funcionar isso aí? Gente, eu tô subindo pra sempre, né? Não A gente já tá chegando Estamos chegando em algum lugar Ah, você vai entrar no barco de novo Caramba, gente Nós vamos entrar de novo Gente, que pessoas são aquelas? São São que vão devorar você Não vão, não Não vão me devorar, não Que negócio é esse de me devorar? Gente, quem são essas pessoas? O que que aquelas pessoas estão fazendo ali? Pra onde elas estão indo? Elas estão indo Elas estão indo pro banquete Pro banquete Pra Pro banquete? E aqui, a gente vai pra onde? Tira a madeira dali Peraí Tira a madeira Força Oi Força Você consegue Acredite no seu sorte Você vai conseguir sair desse barco Isso aí, minha filha A gente já pode passar? Pode Ah, tá Eu tô tentando arrancar mais madeira Gente Ai Onde que a gente tá agora no barco? Mãe É a parte Ó Agora é Ó Banquete Meu Deus Banquete Dois alunos Olha, eles estão demais, cara Gente, eles não vão me ver, não? Não Eu estou apavorada Ninguém vai me ver passando Gente, quem é essa gueixa ali? É a gueixa que a gente vai passar Dela A gente vai A gente vai indo A gente vai na casa dela A gente vai na casa dela? Gente Não, o lugar é lindo Só tá com medo Eu tô com muito medo Medo de nada Medo de cair em cima deles Medo de eles me verem E se eu caio? Você vai morrer Pois é Caramba, e agora? Nossa, mãe Meu Deus Aqui tem comida Eu posso andar aqui numa boa? Pode Não Ai Tem um ali Ah, dá pra passar aqui Gente, quem é essa pessoa ali? Gente, não dá pra passar não? Deixei cair um negócio Ai 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 Como assim? Ele se jogou em cima de mim Gente, que absurdo Ele foi lá e Pá Se jogou em cima de mim Nem cerimônia Só pá Se jogou E aí? Não Ai 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 Eu tô muito shift Eu tô apertando muito shift Aí que eu não sei pra onde ir Eu acho que era pra eu ter pulado ali Só que agora eu vou morrer Porque eu não pensei em pular ali Meu Deus do céu Tinha Tinha? Vai Vai Vai, 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 vai Eu tô correndo ainda Sei nem porquê Mas tô correndo E aí? Vai Única opção Subir na mesa Subir na mesa Meu Deus do céu Caramba Que agonou Ai Meu Deus Ai Essa mãozinha aí Vai me pegar Olha ela ali Já tá com a mão A merda Ai Que agonia Meu Deus do céu Esse lugar aqui Que lugar é esse Meu Deus do céu Mas foi a sua sorte Se você tivesse morrido Ah Cara Eu vou passar correndo Ninguém vai te ver daí Não? É Gente, mas porquê que tá todo mundo comendo tanto? Eu com tanta fome A criancinha com fome Esse povo Ah Bicinho 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 Que que tem aqui? Tá baixo Vai Eu tô tentando É Tem que empurrar a cadeira Tem que empurrar a cadeira Tem que empurrar? Tô empurrando Não tá empurrando nada Ah não É porque eu tô falando pra arrastar Ah tá Ei Sai daí Ei É porque Oi Bicinho Bicinho Oh Meu Deus Um abraço Forte Gostoso Ah E aí E aí Agora Legal Cheguei aqui E aí Não é pra pular aqui Tem que voltar Ah Não brinca que eu tenho que voltar Sério que eu tenho que voltar? Eu não queria voltar O bichinho nem voltou comigo Eu acho que ele tá comigo E aí Eu vou pra onde? Mãe Porque tem o checkpoint Onde é que é o checkpoint? A vela Ai 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 Você acha que eu vou parar Pra acender aquela vela? Não Eu não vou parar Pra acender Ah Não brinca Por que que eu parei aqui? Ah Não Aqui já é o lugar mesmo Né Ai Meu Deus Então Vamos lá Ai Não tá pulando não Hein Ah Não tá Caraca Por que? Eu só quero pular Não é possível que ele me comeu É nervoso Ah lá Ai 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 Como é que passa dali? Não sei Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Ai Não é possível não Gente eu vou quebrar o teclado De tanto que eu faço força nas teclas Nem precisa de força nenhuma Mas o desespero A gente aperta com a força Que eu já tô vendo tudo já Ai Deus Ai Deus Poxa vida Ele me come Que absurdo ele me come Realmente eu não tentei passar correndo Caraca Meu Deus do céu É aqui Pula ali do outro lado É Ai Deus E se eu cair Ai meu Deus do céu Eu não quero passar por isso de novo Eu fiquei até muda De nervoso Ai Deus Vamos lá Ai meu Deus do céu Sobe Ah Não acredito O segredo era correr O segredo era correr E eu querendo ir devagarzinho Ai meu Deus E agora Ai sério Que eu tenho que agora pular pra lá Tipo de coisa que eu erro também Ai Pega a mãe Joga algumas comidinhas lá embaixo Pra outros aproveitarem E eu joguei foi pra mim Não Joga ela lá embaixo Aí Caiu Pronto São pra eles agora Ai meu Deus Que nervoso Que Nervoso E aí E agora Por que que eu entrei lá embaixo Ai Ai Caramba E agora Eu tenho que ir aqui pro outro lado Não né Sério Meu Deus do céu Passei correndo Uau Corre Gente Eles ficam Insandecidos E aí Uai Aí Ah Gente Eu tenho que pular no lustre Eu não tinha visto o lustre Eu só vi agora Vai Vai Ui Caramba Contigo funciona Maravilha Ai Mãe É porque Ai Que susto Ela tinha caído É porque A bola Tá muito cantada Ela não pula No pé Enquanto se eu for Não pular no lustre Ela não pula Ah é isso? É porque Gente Eu tô saindo Correndo de novo Nem sei Uau Bom E aí E aí O que que eu faço Da vida Mãe Pula Pula aí Em cima da prateleira Aqui Não brinca Joga de vaca Pula Pula Ah Que legal Ai Ai Falhou O meu dedinho Saiu do lugar Gente Só isso Dedinho Saiu do lugar Vamos lá Ai Quase que não foi Quase que não foi Ela consegue por aí Meu Deus Tem uma boneca ali Tem que quebrar a boneca Ai Corre Corre pra onde Eu queria pegar a boneca Queria pegar a boneca Não dá pra pegar a boneca Então deixa ela pra lá Aqui ó Como raios eu vou pegar essa boneca Não Eu tô apertando o botão errado Eu estou apertando o botão errado Porque o botão já está longe Mãe Esconde de baixo Mãe Pronto Ai meu Deus Eu gostei do espelho Eu gostei do espelho Dá pra ver no espelho? Tem reflexo? Tem Mas a gente vai descobrir essa passagem secreta No próximo vídeo Que hoje nós vamos ficar por aqui Pessoal Eu espero que vocês estejam gostando Se gostou Deixe o seu gostei Se inscreva no canal Pessoal Muito obrigada a vocês que nos acompanham Até o próximo vídeo E Tchau galera Tchau tchau Tchau